Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto do Gamer E bom galera, dessa vez eu vou trazer vocês aqui Mais um episódio da nossa série A nossa série não né galera, falando igual o Mister Da série Times aí É... Eu dei uma minerada no Survival aqui Então vocês já podem estar percebendo que eu estou com Alguma roupa aqui E nesse episódio galera Eu vou estar tentando pegar os obsidians Porque aqueles 3 diamantes que a gente contou no primeiro episódio lá Eu fiz uma picareta de diamante Deixa eu colocar em primeira pessoa aqui Pra ficar melhorzinho pra mim mostrar É... Eu peguei essa picareta de diamante aqui E... Eu peguei um balde d'água aqui também E lá embaixo galera, naquela caverna lá Onde tem até perto do mob spawn lá Tem bastante lava Então já dá pra gente estar pegando bastante obsidians aí E até que tá quebrando rápido Eu fiz uns testes antes e deu falho pra caramba Galera, vocês não acreditam Mas vamos descer aqui ó Fiz até uma escadinha pra ficar mais fácil da gente estar indo lá embaixo Tem que tomar cuidado que aqui tem o mob spawn e... Como tá no hard aqui As alianas vão estar spawnando aqui ó Ó galera Bom que dá pra catar XP velho Mas vamos lá É... Acho que tem que deixar aqui É... Eu fiz um caminho com torsias aqui Pronto Acho que agora a gente desce aqui E pronto galera Ali embaixo estão as lavas e tem até... Ouro ali Mas eu não vou pegar ouro agora Porque o ouro eu acho que não tem muita utilidade Mas vamos lá galera É... Pra você ter um obsidio aqui Eu acho que é só você tá derrubando a lava aqui E... Já era Vamos ver Oh yeah Vou ter que ver se não tem mais nenhum... Nem lava lá pra baixo Porque geralmente essas cavernas aqui tem bastante lava lá pro fundo E como eu suspeitava tem mesmo galera Acho que pediu um creeper aqui Mas não me afetou quase nada Que eu tô com a minha armadura aqui Mas vão estar pegando esses... No caso esses obsidians aqui Deixa eu ver se tá quebrando bastante rápido mesmo É... Relativamente tá quebrando rápido Então é bem fácil Só tenho que ver se... Não vai ter mais lava pra cá galera Porque eu tô realmente preocupado Vamos ver É... Um lava ali galera Vai ser meio difícil Mas acho que dá pra pegar de boa Galera Catei os obsidians lá embaixo Já foram 17 aqui Eu tô saindo perto desse mob spot Que tá fazendo barulho Vamos subir lá pra cima Eu acho que o portal do Nether Eu acho que não vai além disso De bloco Mas então vamos tá dando uma subida lá pra cima Tá de noite aqui já Então deixa eu dar uma dormida lá Pra não ter nenhum perigo Vamos fechar a porta Isso Nossa cama tá aqui Tem monstro perto Então não vai dar tanto pra dormir A gente mata eles Não tem problema Cadê? Ali acho que é só ir zumbi aqui Que é realmente o problema Tem uma aranha Acho que atrás de mim também Cadê? Não não tem Mas eu tô ouvindo barulho dela se mexendo Então ela deve tá Aqui em algum lugar Não não tá ali Chegou a ajudar pra dormir Deixa eu ver É Ainda tem monstro perto E aqui Nossa que legal Que ele poste Agora não Bom galera Acabei de matar os monstros Ali Deu um corte Então Vamos dormir aqui logo E eu acho que eu vou fazer o portal do Nether Em um lugar específico Até agora Acho que eu vou até fazer ele Não Aqui dentro eu não vou fazer não Ou pode também né Acho que eu vou fazer aqui em cima Que aqui é um lugar bem bacana Dá pra gente ver Bastante coisa Os isqueles estão pegando fogo ali ainda Que brisa hein Mas vamos lá É Eu vou pegar o portal do Nether Nos Os Os Obsidians aqui Esse do do esquerdo também ali Então a gente já fez ali Peguei um flint E quebrou com a pá E Saiu aqui A polva Vou até fazer o esquerdo aqui agora Cadê? Descer aqui Muito meio dando direito E tá aqui o esquerdo E agora vamos lá pra cima Com a T-17 Obsidian Acho que isso são necessários Como eu já disse Vamos subir aqui então E agora vamos subir aqui Acho que são Quatro blocos Um Dois Três Quatro Acho que são quatro mesmo Se não for a gente arruma A gente termina E realmente Obsidian pra fazer Acho que Um portal só Mas foi Bom galera Foi aqui já então Então agora a gente vai tá dando aquela ativada no portal Cadê meu esquerdo aqui E Pronto Tá ativada aqui Eu não vou entrar lá dentro agora Porque Apesar de eu tá com a minha armadura aqui Tem algumas coisas Que a cara É Não tá encantado Bom galera Então esse daqui foi o vídeo Se você usou do vídeo Deixa o seu like Traz no canal Compartilha A gente nos zulitos Muito obrigado Para o seu uso no canal E o episódio foi meio curto E é porque realmente Eu tava meio que desfocado Mas o próximo episódio Já vai ser uma coisa Mais Mais longa Assim o vídeo Deixa eu comer aqui Porque eu tô com fome Mas se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se não gostou Deixa o seu deslike E Falou Tchau